Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Olá, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado já está no ar e hoje direto de Ilha Solteira para toda a região. Vou pedir pra você gostar. Ilha Solteira tem 25 mil habitantes e uma variedade enorme de atrativos que movimentam o turismo local. A cidade também é conhecida pelas universidades e pelos eventos culturais. O símbolo de Ilha Solteira é esta estrela, construída em uma estrutura metálica. A estrela tem 20 pontas que representam as 20 unidades geradoras da usina de Ilha Solteira. A usina de Ilha Solteira foi finalizada em 1978. É a maior usina hidrelétrica do estado de São Paulo e a terceira maior do Brasil. Agora tem uma característica que é sensacional, porque juntamente com Jupiá e três irmãos, ela forma o sexto maior complexo hidrelétrico do mundo. É muita energia! A usina está sobre o rio Paraná, na divisa entre Ilha Solteira, no estado de São Paulo, e Selvíria, no Mato Grosso do Sul. É neste cenário deslumbrante que hoje sábado vai se instalar. Então apertem os cintos, que a nossa viagem divertida começa agora! A semana inteira, fiquei esperando, para te ver sorrindo, para te ver cantando, como a gente ama, não pensei em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Aí você chega e se depara com isso aqui, ó! É o paraíso, minha gente! Eu já achei meu favorito aqui, e como eu não sou de dormir no ponto, vou pegar um sorvete de brigadeiro, enquanto eu passeio pela cidade de Ilha Solteira. Olha aqui, olha isso aqui, gente! Ó! Duas bolas, né? Porque a gente merece, né? Está bem quente, né? Ó! Bom! Isso aí, pode ter quantas calorias? Quem que liga para isso, com esse calor, não é verdade? Eu sempre, quando entro em uma sorveteria, eu vou direto no brigadeiro. Hum! A sensação térmica aqui hoje deve estar aqui, uns 40 graus. E é o inverno. E é o inverno! Gente, 40 graus de sensação térmica no inverno. No verão, então, derrete! Derrete! Ilha Solteira é uma cidade de clima tropical, onde as temperaturas oscilam entre 28 e 32 graus. Isso sem falar na sensação térmica, que pode ultrapassar os 40 graus. Bom para aproveitar uma das maiores belezas de ilha. Sabe qual é? É a praia, é claro. Aliás, Ilha Solteira tem duas praias fluviais. Coisa boa demais, gente. Todos os finais de semana, vem turistas de várias cidades da região aqui para a Ilha Solteira, para aproveitar esse calor gostoso e essas praias maravilhosas, abençoadas por Deus e bonitas por natureza. Música Muito bem, gente. Nós estamos andando aqui pela cidade de Ilha Solteira e, de repente, eu cheguei nessa área aqui, que me disseram que é a cidade da criança. E aqui eu encontrei também o meu guia turístico em Ilha Solteira, o Evimar. Tudo bem, Evimar? Tudo bom, Flávio. Tudo bem. Isso aqui é a cidade da criança mesmo? Isso, a cidade da criança, onde os pais podem trazer suas crianças aqui, ficar à vontade, né? No momento de lazer. As crianças em casa, a gente fica meio estressada. E aqui é um lugar que você pode ver. Fica no tablet. Tem bastante. É, no tablet. Hoje é o tablet ou o computador, né? É verdade. Então você traz as crianças aqui, fica nesse lugar maravilhoso. A mãe e os pais também podem aproveitar, né? E o pessoal da região aqui vem muito aqui na nossa cidade. Eu imagino. Agora é o seguinte, porque é verdade, se a criança fica em casa hoje, ela fica no computador, fica no tablet, não é verdade? Olha lá, fica no tablet, fica no computador. Aqui não tem nada disso. Não, aqui não tem nada disso. É só brincar, né, criançada? É. Eu mexo no computador e eu me ensino no computador. Você sabe mexer no computador? Sei. Mas você prefere o computador ou prefere brincar aqui? Aqui. Já já vocês vão conhecer detalhes da cidade da criança de Ilha Solteira e nós vamos entrevistar estes pequenos para saber o que eles pensam sobre a vida. Você quer ganhar um celular? É. Mas o que você vai fazer com o celular? Ah, jogar. Minha avó comprou um celular para ela que o dela caiu no chão. Aí ela não sabe mexer, mas eu sei. O talk show de rua de hoje vai para a praça dos Paiaguás no centro de Ilha Solteira. A praça recebeu este nome para homenagear os índios que eram grandes lutadores e exímios canoeiros. Nossa produção montou tudo e agora é hora de bater papo com os ilhenses. No horizonte o sol vai raiar mais uma vez vamos celebrar por toda a hora A marca estava passeando de bicicleta por Ilha Solteira. Você estava indo de onde para onde? Estava indo na prefeitura. Saindo de casa e indo para a prefeitura. O que você estava fazendo na prefeitura? Tirar o cheque para o currículo, né? Ah, um currículo! Muito bem. Isso quer dizer que você está procurando emprego. Emprego. Mas em que área? Ah, na parte administrativa, secretária. Como é que chama seu marido? Ícaro. Ícaro! Olha, me lembrou daquela música Sonho de Ícaro. Você já cantou essa música para ele? Não. É o Biafra que canta, não é? Voar, voar, subir, subir Sim. Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Você nunca cantou isso para ele? Eu não. Menina, precisa cantar. Quantos anos você está casada? Dois anos, pouquinho. Dois anos, pouquinho de tempo. O que está escrito aí no pescoço? Adriano. Adriano? Isso. Quem é o Adriano? É o nome do meu marido. Olha isso! O Adriano está tatuado no seu pescoço. Exato. Pior. Como é que chama a esposa? Francisca Oliveira. Francisca Oliveira. Vocês estão casados há quanto tempo? Ele é o segundo do casamento, meu. 21 anos. 21 anos? 21 anos. E como é que você conheceu? Questão de momentos. Passou assim, ela estava passando. A senhora é viúva, eu e o senhor separado e começamos em 95. Você tem 10 irmãos. Todos moram aqui? Não, 8 estão debaixo da terra. Você tem 10 irmãos, mas 8 já morreram? Ou trabalham no metrô? Trabalho no metrô. Trabalho no metrô. Não, espera aí. Você está me confundindo. Morreram ou trabalham no metrô? Morreram. Gente, o Paulinho está aqui do meu lado. Está de óculos. Estou. Ficou charmoso. Obrigado. Posso pôr o meu também? Você tem muito que colocar, né? Ah, bom. Mas é lógico, é. Se está de óculos, eu vou pôr o meu óculos. Então a gente vai ficar de óculos. Ô, Paulinho, você nasceu em onde? Que cidade? Paranaíba. Paranaíba é Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso. Aqui no estado de São Paulo, você troce para que time? Eu troço para o Santos. Do estado de São Paulo. Santos? Santos. Aí, gente, tem santista sim. Tem um aqui do meu lado. Troço para o Santos. O Santos saindo bem? Tá. Hora perde, outra hora ganha e vamos indo, né? Eu tenho medo de estar sendo indiscreto, mas você parece o seu Madruga. Tinha que ser o Chaves. Ah, quer dizer que eu não fui o primeiro que falou isso. As pessoas se chamam de seu Madruga? Não é muito não, mas estão chamando. Mas se você realmente lembra, ainda mais que o chapéu, o chapéu é seu. É, por isso que você cresceu hoje no meu chapéu, né? Exato, eu lhe bati e falei, gente, seu Madruga. Eu estou no México. Gente, agora estou perto de um dos pontos mais interessantes aqui de Ilha Solteira. É um marco para a cidade, que é a Caixa d'Água. Aquela grandona ali atrás, ó. Ela tem 33 metros de altura e foi construída em um formato inusitado. Porque ela parece, vendo assim, ela lembra uma taça. A Caixa d'Água foi construída em concreto armado e é um marco histórico iliense. E ponto de partida para a gente conhecer uma galera muito especial de Ilha Solteira. A turma da terceira idade. Mas isso é assunto para o próximo bloco. É isso mesmo, viu, gente? Hoje, sábado, vai para o intervalo. É coisa rápida. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais entretenimento direto de Ilha Solteira para toda a região. A gente volta já. Gente, o Breno está aqui do meu lado e o Breno parece que apronta bastante. Eu apronto. Olha, é assumido, apronto mesmo. É, você é bagunceiro. Coitado da minha avó e da minha mãe. Coitado da avó e da mãe. Por quê? O que você apronta? O que você faz na sua casa assim que elas não gostam? Faço tudo que... Não pode. É. Tudo que não pode você faz? Faço. Gente, o Otávio está suando aqui. Olha aqui, Otávio. O que está acontecendo que está suando? Tomei banho. Tomou banho não. Eu vi você pulando aqui, ó. Brincando aqui atrás. É. Você gosta de brincar? Uhum. O que você estava fazendo aqui atrás? Brincando. Mas você gostou dos brinquedos? Uhum. Você desce do escorregador. Uhum. Mas tem um que é alto ali, você não tem medo não? Não. Agora você tem mais irmãos? Eu tenho só um. Como é que chama seu irmão? Gustavo. O Gustavo é mais velho que você ou é mais novo? Ele é mais velho. Mais velho? Na sua casa você brinca do quê? De boneca. Boneca? Você tem muitas bonecas? Tenho. Como é que é? Você vira mãe das bonecas? É. Cuida dela. Uhum. E elas dão muito trabalho? Dá. Você quer ganhar um celular? É. Mas o que você vai fazer com o celular? Ah, jogar. Minha avó comprou um celular pra ela que o dela caiu no chão. Aí ela não sabe mexer, mas eu sei. Como é que chama a sua professora? Tia Ana. Tia Ana. A tia Ana é muito brava? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas ela já ficou brava com você porque você aprontou? Já. Ah, o que você fez pra ela ficar brava? Eu, eu fico brincando com o meu amigo, aí ele senta e eu fico fazendo arte lá e ela fica brava. Tia Ana. A tia Ana tem dançarinas com mais de 80 anos que viajam todo o estado em concursos de dança ou em modalidades esportivas. Eles prepararam um grande show de tango para o Hoje Sábado. Hoje Sábado. A tia Ana tem um grande show de dança que eu soube. Aí meu marido e eu resolvemos começar a participar dos bailes e consequentemente da aula de dança do salão com o professor Darcy. Aqui tem bastante Maria, né? Sim. Como que é? O diabo não entra não. Muito bom. Maria, você dança bem também, mulher? É, obrigada. Você não tem cara de quem começou a dançar há pouco tempo não. Não, só 21 anos. Quando você senta nessa pose aqui é o ápice do negócio, é muito bom. Obrigada. Agora vem cá, você disse que não é só dança que você faz não, você faz mais coisa. Eu faço natação, atletismo, dança de salão, coreografia e o vôlei. Cinco coisas. Cinco. Dança tango, como é que é? Olha, já vivemos essa experiência, essa é a segunda vez que nós participamos de coreografia com tango. Uma vez por essa academia, uma vez por outra academia. E é uma sensação maravilhosa. A vontade é de ir para a Argentina mesmo e arrasar lá também. Já pensou se misturar lá com os argentinos? Eles dançam tango e ir nas esquinas todas lá. Sim, esse é um sonho. Em breve, se Deus quiser, estaremos lá. Agora você estava falando do tango. O que você acha do tango? Lindo, maravilhoso. É, envolvente. Envolvente, muito. Sensual. Sensual, muito. Agora é difícil dançar o tango? Sim, o tango em si mesmo é super difícil. Vocês querem ver só quantas medalhas você tem na sua casa? Tem a base de 180, 200, mais ou menos. Por baixo, 180 medalhas lá em casa. Você é humilde. Muito pendurada assim, meu filho fez um penduradinho. Agora, gente, com toda essa disposição, eu vou fazer uma pergunta que é indiscreta, mas que fala sem problema. Quantos anos você tem? 81. Era assim, o marido ou a dança? A dança. Não, ele dançava também. Mas ele parou de dançar. Não parou de dançar, ele separou. Aí depois que ele separou, ele parou de dançar. Ele arrumou quem não dança. Ah, olha, bem feito pra ele. Bem feito pra mim. Como é que tem que ser o homem que atrai a Maria? Tem que ser um senhor, mais ou menos, quase da minha idade. De 80 anos. Bonitão, que dança, que baile em festas, viaja. E tem disposição. Disposição. Porque você, pelo jeito, é espuleta. É espuleta, eu não gosto de ficar em casa. Um meio de transporte sustentável, saudável e eficiente. As bicicletas são um objeto de lazer, um veículo para ficar em forma e um exemplo de como respeitar o meio ambiente. Nos últimos anos, as ciclovias ganharam espaço em grandes e pequenas cidades, estimulando o uso das bicicletas pela população. Hoje, o Brasil tem cerca de 60 milhões de bikes. E esse número aumenta a cada dia. Mas o que o Hoje Sábado quer saber é, em que país foi construída a primeira bicicleta? Na França? Alemanha? Inglaterra? Ou na China? E aí, hein? Uma vez vamos celebrar, por todo o amor que a gente recebeu, a amizade entre você e eu, e o nosso sonho que vai... Tem aqui o Seu Chaves, toma! É exato, mas olha, eu gostei, hein? Isso daqui, você é um bom imitador. Em casa tem um gato, dois cachorros e umas galinhas. Aqui a gente tem um... Normal, vai. E aqui? A gente tem duas ratas e um cachorro. Foi o maior bandido da história do Brasil. Vê lá o que você vai falar, hein? É, então é o Pleasant Party. Tem alguns que estão vivos. Estão vivos, bem vivos, né? Estão soltos. Estão soltos, essa é a melhor parte. Mas por que você não trouxe a... Quem? A velha de 71. A bruxa? A bruxa de 71. Você tem alguma namorada aqui, que é casada? Não. Porque a bruxa de 71 é apaixonada no Seu Madruga. Eu sei. Mas e o Seu Barriga? Ah, o Seu Barriga? Você mora de aluguel? Seu Barriga vinha aí, fala que o descovador já chegou a chaves. Se precisar de um batom. Aqui tem. Se precisar de um lenço umedecido. Aqui tem. Tem mesmo? Olha, você está me enganando. Não, tem um lenço só. Ai, tem lenço mesmo. Você tem duas ratas? Isso. Rata Zana? Rata, a tá branca de laboratório. Que tamanho, assim? Elas são pequenas, elas têm quatro meses ainda. Pequenininhas? Sim, mais ou menos. São pequenas. E elas têm nome? A Lua e a Star. A Lua e a Star. Isso. Olha, minha velha, de onde que você estiver na imobiliária em Silvira, no Mato Grosso, eu estou aqui, tá? Olha, ela está no Mato Grosso? Está, está do outro lado do Rio, lá na imobiliária. Trabalha na imobiliária. É. Em Silvira. Em Silvira. Muito bem. Ela está do lado de lá, você está do lado de cá. E eu estou, mas já estou indo para lá também. Isso se chama amor. Isso é o dinheiro que eu quero viver. Isso é o relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? Quanto vale o homem para amar você? Uma vez, vamos celebrar o todo amor que a gente recebeu. A amizade entre você e eu e o nosso sonho que vai... De jeito maneira, não quero dinheiro, quero almoço sincero. Isso é o que eu espero e todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Ilha Solteira é banhada por três rios. O Rio Paraná, o Rio Tietê e o Rio São José dos Dourados. Gente, tem uma curiosidade muito legal para contar para vocês, que é sobre a origem do nome Ilha Solteira. Por que será que a cidade tem esse nome? Mas é simples. No território total do município, existem cinco ilhas que são bem pertinho uma da outra. E tem uma que ficou afastada, uma ilha sozinha, uma ilha solteira. E o nosso sonho que vai se realizar, vamos celebrar... A Cleia trabalhava num salão de beleza. Isso. Você mexia no cabelo das clientes. Muito. E você sabe que uma das coisas que as mulheres têm mais ciúmes é a do cabelo. Com certeza. Não é? Eu que digo. Alguma já ficou brava com você? Não, nunca. Então você é baiano. Sou baiano. E também é um pouquinho mineiro. É um pouquinho mineiro. E também paulista. E paulista também, que eu estou no resto aí da Ilha Solteira é paulista o resto. Você acumulou três estados. Eu acumulei três estados, né? Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Você tem uma coisa muito boa aqui de Ilha Solteira Que eu acho que você não aproveitou ainda. O quê? A prainha. Já fui. E você tá branquinha? Eu sou branca, eu não pego cor nem se eu ficar um mês na praia. Mas você já foi na praia? Já, aqui já. Nadou? Nadei. Você sabe nadar aqui no rio? Não, não. Eu não sou muito de água. Se pegar o Valdir e jogar o Valdir no rio, o que acontece? Afunda. Afunda, Valdir? Afunda. Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Já almoçou? Já, já almocei. Almoçou aonde? Na casa da minha mãe. O que a sua mãe fez de almoço? Ela fez bisteca. Porco? É. Com limão? Isso. Como é que chama sua mãe? Sônia. Ô, Sônia! Bisteca de porco na casa da Sônia. Se tivesse me convidado, eu ia. Então? Ainda não almocei. A pai foi muito importante pra você. Muito. Eu gosto. Eu gosto de tudo. Porque eu aprendi tudo com a professora. Porque a professora é muito boa pra mim. Por isso que eu falo, gente. O serviço que a pai faz é fundamental pras pessoas. Olha, a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, que é o Paulinho. Baby! Muito bem! Muito bem! Ele chama Edson, tem o apelido de bacana, parece o seu Madruga e canta Zé Ramalho. Só no Hoje Sábado. Ha, 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 ha. Existem muitas histórias sobre a origem da bicicleta. Na verdade, muitos países reivindicam a invenção do meio de transporte. Mas o desenho mais fiel ao que nós conhecemos hoje como um veículo saudável e sustentável foi a adaptação de um brinquedo no formato de um cavalo com duas rodas. 80 anos depois, a evolução da ideia se transformou na bicicleta que se popularizou pelo mundo. Ainda está difícil, não é? Mas tudo bem, a gente ajuda. O primeiro desenho de uma bicicleta surgiu na França. Mas como o aparelho continuou se aperfeiçoando, ingleses, alemães, chineses e até escoceses ajudaram a formatar o que hoje é a nossa boa e velha magrela. Colocar essa turma para dançar tango, como é que é? Para mim é um prazer. É uma paixão, é um amor que eu sinto pelo que eu faço, que eu gosto. E com eles mais ainda, aumenta mais o prazer e o amor pelo que eu faço, que é o amor, a paixão que eu tenho por eles e a dança. Quem está vendo a gente em casa agora, está na melhor idade e está em dúvida se vai querer dançar ou não, ou está querendo ir, mas está faltando um incentivo, o que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, todo mundo sabe que nós estamos em uma época, século XXI, que é a depressão. É a doença que está pegando todo mundo. E a melhor saída que eu, pelo menos, sugiro é a dança. As pessoas que não sabem dançar, vai rumo ao professor e cai na dança. Ele começa um pouquinho meio duro, mas ele caiu na dança, ele vai dançar divinamente. Pega a gosto. Pega a gosto e fica divinamente bem. É uma atividade física que você faz com prazer, com emoção e, como ele falou, desperta um pouco a vaidade. Porque se você sai para dançar, dançar é uma apresentação. Então você quer estar bem, você não vai chegar lá todo feio, desarrumado. Gente, essa galera mandou muito bem no tango. Estão de parabéns aí o pessoal da Terceira Idade de Ilha Solteira. Mas olha, por falar nesse ritmo, logo, logo vai estrear aqui no nosso programa a série Hoje Sábado na Terra do Tango. Hoje Sábado na Terra do Tango. Hoje Sábado na Terra do Tango. O Giava Perón, várias placas aqui, que mostram a importância dela. Certamente a mulher mais importante da história da Argentina, está enterrada bem aqui. Hoje Sábado na Terra do Tango. É isso mesmo, gente. Vocês não pedem por esperar nas próximas edições do Hoje Sábado, mas por hoje o nosso tempo acabou. Acesse a nossa fanpage, porque lá o programa não termina nunca e existe material exclusivo para você conferir. A gente volta na semana que vem. Uma ótima semana para você. A gente volta na semana que vem.